Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, hoje nós nos colocamos diante da tua presença, como casas que foram construídas e que precisam de estabilidade, de segurança, de firmeza para ficar em pé. Muitos de nós, Senhor, nos encontramos nesse dia frágeis, desestabilizados, inseguros, e alguns até prestes a cair, se não, já tiver caído. Hoje, Senhor, nós estamos diante da tua presença como casas estremecidas, casas com rachaduras, casas com possibilidade até de desmoronarem. Porque são tantas as tempestades que temos enfrentado, são tantas as lutas que temos travado, Senhor, que às vezes a nossa casa parece que vai desabar. Mas hoje, nos colocamos diante do Senhor e pedimos que seja firme cada vez mais o nosso alicerce em Cristo. Hoje nós queremos construir o nosso alicerce e confirmar que no alicerce da nossa casa não está o dinheiro, não está o poder, não estão as ilusões do mundo, os prazeres do mundo estão, e não está Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. E se Jesus é a base da nossa casa, e se Jesus é o alicerce da nossa vida, então não há porquê, ó Pai, nós nos sentirmos derrotados e acharmos que tudo acabou e que não tem mais jeito. que esse Jesus, que é o alicerce da nossa vida, nos dê a firmeza que precisamos para permanecer de pé, e se por acaso tivermos caído para nos levantarmos, reerguermos, reconstruirmos a nossa casa nessa certeza de que quando o alicerce é Cristo, não há casa que permaneça no chão. Todas as casas que tem Cristo como alicerce permanecem de pé, erguidas com essa certeza da vitória. Que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, que desça sobre a casa da sua vida, dos seus sonhos e projetos, uma bênção que te dê firmeza, estabilidade, segurança, que te dê a confiança de que essa tempestade vai passar, e quando ela passar, você estará de pé. Receba essa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.